Obrigada. Bem, gente, boa noite. Retornamos aqui, tive um pequeno probleminha aqui. Então, como nós falamos, o curso Direito do Consumidor, com ênfase na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os princípios legais e direitos básicos da proteção de defesa do consumidor, ele está previsto na Lei 8.078, de 1990, que é o conhecido Código de Defesa do Consumidor. Mais precisamente, nós vamos encontrar o que mais nos interessa, no capítulo 1 e 3, a partir do artigo 4º, 5º e 6º, o 6º principalmente, que disciplina as políticas públicas e privadas a serem adotadas para que os direitos básicos dos consumidores sejam respeitados e protegidos. em todo o território nacional. Então, nós temos aqui uma frase que é do ilustre Celso Antônio Bandeira, né? Ele diz, violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma, né? Então, realmente, os princípios do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados para que estes não sofram nenhum prejuízo no seu direito de consumiristas. Então, vamos iniciar os princípios da política nacional das relações de consumo. Tem como objetivo principal o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, que está previsto no artigo 4º, inciso 1º, que tem as espécies de vulnerabilidade. Então, foi a lei do consumidor, ele vê o Código de Defesa do Consumidor, vê o consumidor como uma parte mais vulnerável, mais frágil na relação de consumo. Fornecedor ou consumidor. Então, aqui nós temos algumas espécies de vulnerabilidade, que é a discrepância entre a capacidade econômica do consumidor e do fornecedor, falta pelo consumidor de conhecimento, ou seja, às vezes o consumidor não tem conhecimento de todos os seus direitos e acaba se abrindo mão de algum direito por desconhecer os seus direitos. As técnicas técnicas sobre o produto e serviço, o consumidor, por ele estar na relação mais fragilizada, às vezes ele não tem conhecimento técnico para saber reconhecer, saber reconhecer a qualidade de um produto ou de um serviço. Ausência de conhecimento. Ausência de conhecimento pelo consumidor de seus direitos. Vou até já repetir também, então, isso aqui são as espécies de vulnerabilidade que o CDC reconhece na parte do direito do consumidor. O direito do consumidor, ele já estava previsto no artigo 5º, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 32º, mas praticamente ele era esquecido, esse direito. Ninguém buscava esse direito. Ninguém buscava esse direito na justiça. Quando o consumidor tinha algum problema, dificilmente ele procurava a justiça e quando procurava até nós mesmos, advogados, não nos valíamos desse recurso, desse mecanismo que a Constituição já disponibilizava desde 1988. Devido a essa fragilidade, o surgimento de vários prejuízos para os consumidores, veio o legislador e em 1991 entrou em vigor o Código da Lei 8.078,90, mais conhecido como Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor e das outras providências. Então, a partir dessa lei do Código de Defesa do Consumidor, foi que o consumidor passou a procurar mais os seus direitos, a exigir mais, prestar mais atenção nos seus direitos em um contrato, na aquisição de um produto e buscar a solução para reparar os danos, eventuais danos que ele possa ter sofrido na aquisição de um produto ou mesmo de um serviço que não tenha sido prestado a contente. A partir desse momento, começaram, começaram, a partir da vigência do CDC, então começaram as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor e também nas ações judiciais. Mesmo com a vigência do Código, as demandas envolvendo as relações de consumo não cessaram, isso porque o fornecedor de serviços de produtos ainda cometem muitas irregularidades, mesmo depois de tantos anos, a lei está em pleno vigor, as ações estão sendo promovidas, os juizados especiais, por exemplo, tem muitas demandas nos juizados, mas por que isso? Porque apesar de todo esse respaldo que o Código de Defesa do Consumidor fornece para o consumidor, o fornecedor ainda, ou às vezes por relapso, inépcia, ou às vezes por não treinar o seu preposto e orientar como eles devem se posicionar, ainda causam, os fornecedores de produtos e serviços ainda causam alguns prejuízos aí para o consumidor, que tem que recorrer à justiça para rever os seus prejuízos, né? Aqui nós vamos ter uma definição de serviço, ele está previsto no parágrafo segundo do artigo sexto. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancárias, financeiras e créditos securitárias, salvo aquelas decorrentes do caráter de trabalho. Então, as demandas que diz respeito à questão trabalhista, relação de trabalho, não é visto como uma relação de consumo, né? Uma relação aí já é prevista, a reparação de eventuais danos no caráter trabalhista já é lá pela justiça do trabalho. Então, nós temos aqui uns exemplos de prestação de serviço que entra na lei do consumidor. São, por exemplo, a reforma de um imóvel, uma prestação de serviço, conceito de um carro, uma prestação de serviço, instalação de uma porta, as aplicações financeiras são fornecidas pelas instituições financeiras. Então, aqui nós temos algumas relações de serviços, né? Observando de que a relação cliente-advogado não caracteriza a relação de consumo. Não, por quê? Por que a relação de consumo, prestação de serviço, ela é uma relação de consumo entre o fornecedor do serviço, o prestador do serviço e o tomador do serviço, e na área jurídica, o advogado, o cliente. Eu estou oferecendo os meus serviços, eu estou prestando os meus serviços como advogada, mas ela não tem relação com o direito do consumidor, porque nós temos uma lei específica que rege a nossa prestação de serviço, que é a lei 8.994, que está tudo da UAB. O que acontece numa situação dessa? Se eu, como prestadora de serviços jurídicos, como advogada, estou prestando serviço, e não atendi as necessidades básicas do meu cliente, se por algum motivo eu causei algum prejuízo, eu fui inepta na prestação de serviço, eu não vou ser, ele pode buscar os seus direitos, os seus prejuízos na justiça, mas não vai invocar a lei do Código de Direitos do Consumidor, porque ele vai buscar os seus direitos de indenização, de eventuais indenização, já pelo Código Civil, Processo Civil, enfim. E na UAB, no Tribunal de Ética, tem as reclamações, e aí sim ele vai se fundamentar como base nessa lei, no Tribunal de Ética. Agora, a relação cliente-cirurgião-dentista está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, qual a diferença entre o advogado e o cirurgião-dentista? O cirurgião-dentista pode ser responsabilizado por danos causados ao cliente, ao paciente, como, por exemplo, danos morais, materiais. O que são os danos morais? Aquele dano estético, que é eventualmente um trabalho que ele fez, não ficou bem feito. O dano material, a pessoa pagou e o serviço não ficou bom, etc. Nessa situação aqui, não ficou satisfeito com o serviço, ou apagou e nem foi realizado o serviço. Essa aqui entra a relação de consumo, entre outras especialidades também. não é só no direito, não é só na relação cliente-cirurgião-dentista. Isso aqui eu estou dando como um exemplo. E no artigo 6º. Então, aqui começa o artigo 6º e nos fornece, tem uma síntese de direitos básicos. Então, se vocês pegaram o artigo 6º e vieram analisar cada artigo, cada inciso, vocês vão encontrar lá todos os direitos que o consumidor tem. E por que nós, advogados, temos que saber disso? Só para defesa jurídica, judicialmente? Porque, olha, por que eu tenho que fazer? Não. Porque, hoje em dia, nós sabemos que nós estamos procurados também para a elaboração de um contrato. Então, nós temos que saber, tanto pelo consumidor, quanto pelo fornecedor. Se um fornecedor vai nos procurar, vem nos procurar, fornecedor de serviços, nos procuram para elaborar um contrato de prestação de serviço. Nós temos que saber quais são os direitos que aquele tomador de serviço tem, quais são os deveres, que mais atrás vamos falar sobre os deveres do consumidor, aliás, desculpa, do fornecedor, para que nós possamos elaborar um contrato dentro do que diz a lei do consumidor, naquela relação ali, e não colocar o nosso cliente como fornecedor numa situação que amanhã ou depois ele possa sofrer algum processo e ter que responder por aquele dano que ele causou ao consumidor, baseado num contrato que nós, advogados, elaboramos. E aí ele vai simplesmente perder a confiança do advogado. Às vezes, o cliente chega para nós e nos sugere determinadas clausas de um contrato. Mas nós temos que tomar cuidado se essa sugestão que ele está apresentando, se ela se encaixa dentro da legislação ou não, porque o contrato deve estar ali de acordo com a lei, não favorecendo e nem prejudicando nenhuma das partes, mantendo o direito resguardado, direito de deveres de cada um da relação, cada um ali na relação. Então, o inciso primeiro, ele fala da proteção à vida, à saúde e à segurança. O que isso significa? Que os produtos e serviços colocados no mercado não podem expor o consumidor a qualquer risco. Caso ocorra o dano, surge o direito do consumidor na reparação desse dano. Quer dizer, aqui está repetido esse dano. O que pode? O fornecedor tem que tomar as cautelas. Na hora de colocar o seu produto, de oferecer o seu produto, colocar o seu produto no mercado, seja uma prestação de serviço, seja um equipamento, enfim. Nenhum produto pode acarretar prejuízo. Isso está previsto no artigo 8º, 9º e 10º do Código de Defesa do Consumidor. Outro direito do consumidor é a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurando a liberdade de escolha. O que isso significa? A conscientização, o consumidor tem direito da conscientização, a conscientização do consumidor sobre seus direitos, assegurando-lhe a liberdade de escolha de produtos e serviços. Isso quer dizer que o fornecedor tem dever de colocar à disposição do consumidor ou instruções corretas e adequadas a respeito da quantidade, da qualidade, do preço, dos produtos e serviços. Faltando essas orientações, essas informações básicas aqui, pode induzir o consumidor a erro. E induzir o a erro, ele pode sofrer um prejuízo. Aqui eu tenho um exemplo, as embalagens, por exemplo, arroz tipo 1, feijão tipo 2, etc. A diferença entre um móvel de madeira e um de MDF, isso aqui é muito comum acontecer, você vai na loja comprar um móvel, você tem que saber qual é a diferença de um para o outro. A diferença está na durabilidade, no preço, então tem que saber por que eu vou pagar mais barato em um determinado móvel, o outro custo é mais caro. esse funcionário que vai me atender lá, ele tem que saber me explicar e me deixar ciente do que eu estou comprando. Se eu vou comprar um móvel MDF, eu não posso exigir que ele vá ter uma durabilidade de um móvel de madeira. Agora, me vender, dizendo que é de madeira e sendo de MDF, isso realmente acaba sendo até um crime contra o consumidor, que isso tem mais na frente, né? Eu tomei aqui que eu estou com problema da garganta. Até aqui vocês estão conseguindo acompanhar, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Vou prosseguir. A nossa aula, nós vamos seguir, nós vamos direto, não tem intervalo, então talvez termine até um pouco, uns 10 minutinhos antes do horário. Eu acho que eu pulei, gente, acho que é na hora que eu cliquei aqui, pulou alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Conhecedores. definição de consumidor, é isso, pulou mesmo. Então, vamos agora para a definição de consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Está previsto no artigo 2º do CDC. O que significa o destinatário final? Se eu compro um produto para revender, eu não sou... A minha relação com aquele que me forneceu aquele produto, ele não é uma relação de consumo, porque eu não sou a consumidora, a destinatária final, para com o meu fornecedor, mas existe uma relação de consumo para o meu consumidor. Eu adquiri um produto, coloquei no mercado, eu sou fornecedora, eu passo a ser fornecedora. O que isso significa que, eventual prejuízo que esse consumidor sofra, eu vou responder solidariamente com quem me forneceu aquele produto. Não sei se deu para entender aí qual é a diferença. Então, o consumidor é sempre aquele, o destinatário final do produto, da aquisição do produto ou do serviço. Aqui nós temos o parágrafo único do artigo 2º, que é que para ser a consumidora pela coletividade de pessoas, ainda tem determináveis. E há intervindos nas relações de consumo. Trata-se de publicação, aqui se encaixa a questão da publicação enganosa, está previsto no artigo 37. Então, uma publicação enganosa, ela não atinge apenas um consumidor, ela vai atingir uma coletividade. Todas as pessoas que vão tomar conhecimento daquela publicação, da divulgação de um produto ou de um serviço, oferecendo serviço, oferecendo produtos, se essa publicação é enganosa. Por exemplo, oferece um produto falando que ele tem uma determinada qualidade e não tem. Então, toda a coletividade acaba sendo vítima desse tipo de propaganda. Então, está bem... Como disse, a propaganda enganosa vai estar falando lá no artigo 37 quais são as penalidades. E a definição de fornecedor. Artigo 3º, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeiro. Ou seja, qualquer um desses dentes aqui que coloca um produto ou um serviço no mercado de consumo, ele é visto como fornecedor. Então, ele responde pelos prejuízos, pelos danos que possa causar ao consumidor. Por exemplo, aqui a criação de construção, a produção, a montagem, todas essas atividades aqui estão dentro do fornecedor. Exportação, distribuição, enfim. Então, essas são as pessoas reconhecidas pelo Código de Defesa do Consumidor como fornecedores de produtos e serviços. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem algum exemplo prático que queira esclarecer com relação a algum processo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Sim, professora. Tranquilo. Vamos seguir. Para mim, está. Tá bom. Definição de serviço. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Aí, onde eu disse que eu tinha pulado, tinha pulado um slide, porque essa parte aqui eu já tinha, eu acabei falando, na hora que eu cliquei, pulou e veio para essa parte. Então, eu não estou repetindo, nesse é tudo de caráter trabalhista, como já foi dito. Eu peço aí desculpa por esse, onde eu cliquei aqui, e pulou duas páginas, né? Então, nós já falamos aqui da relação de consumo. Deixa eu tomar cuidado agora para não pular. Aqui os direitos básicos, está vendo que é para o lado mesmo. E vem os direitos básicos, que eu já acabei antecipando. E nós vamos... Estou aqui finalizando a educação, né? Os arroz aqui estão... Oitavo. Então, nós vamos para o inciso 3º do artigo 6º. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes. Então, na nota fiscal, tem que saber quanto é que ele está pagando de tributos, o preço, e o preço, bem como sobre os riscos que apresentam, que aquele produto apresenta. Isso aqui dos riscos está previsto na Lei 12.741 de 2012. Então, a embalagem dos produtos, ela precisa trazer essas informações sobre a quantidade de gordura, a quantidade de açúcar, de lactose, etc. Então, aqui nesse caso, por exemplo, se tem uma pessoa, ele é diabete, ele compra um produto e lá no rótulo está dizendo que não contém açúcar e depois ele vem a passar mal e seja comprovado que foi consequência do consumo daquele produto, isso realmente é muito grave. Agora, nós, advogados, precisamos tomar muita cautela nessa hora, quando o cliente nos procura e fala assim, eu comprei um produto que dizia que não continha açúcar e depois eu passei mal, mas precisa ele trazer a prova que realmente aquela embalagem não estava com as informações suficientes, mas ele precisa guardar aquela embalagem? Não, ele pode ter o comprovante que ele adquiriu aquele produto, uma nota fiscal e qual era a marca e voltar e trazer no supermercado, lá onde ele comprou e comprou outro, o mesmo produto, com a mesma marca e mostrar, provar, nós temos que fazer a prova, tudo que se alega, tem que provar, que aquele rótulo daquele produto estava em desacordo com o que determina o Código de Defesa Consumidor. O manual de instrução para os equipamentos, o manual de instrução deve informar os cuidados para manusear um determinado equipamento, tem ali, vem aquelas indicações e instruções quando a gente compra, quando nós compramos um micro-ondas, por exemplo, vem o manual de instrução. Agora, esse aqui é um problema sério, porque, às vezes, nem tomamos essa cautela de ler primeiro o manual de instrução e aí acaba causando um dano no equipamento ou até mesmo sofrendo alguma lesão, um dano material, um dano físico. O que nós temos que tomar cuidado? É que ler essas instruções também, porque nós temos os direitos, o consumidor tem o direito, mas nós também temos o dever de ler a instrução, ver se realmente eu estou ligando aquele equipamento de forma adequada ou não. E, às vezes, a gente, nem eu mesmo, às vezes, me atento a esses pequenos detalhes. Aquilo de compra já vai ligando e não vai lendo as instruções, não vai lendo os manuais de instrução. Isso é muito comum, mas é bom que nós, como advogados, tenhamos que tomar essas cautelas e orientar os nossos clientes sobre esses cuidados. Aí vem a propaganda, a proteção contra a propaganda enganosa, que é o que eu já falei, e abusiva. Os métodos comerciais coercitivos e desleais, bem como contra práticas e causas abusivas e impostas de forma de fornecimento de produtos e serviços. Então, aqui, normalmente, são aquelas propagandas muito chamativas. Você olha assim, cresce os olhos, você já tem vontade ou de comer aquele produto que está saindo ali, de degustar, de provar, ou de adquirir um produto, porque ele tem lá informações que é a última geração. Então, essa publicidade, aí você chega lá na loja, vai comprar o equipamento ou vai comprar o produto e você vai olhar na embalagem e não é tudo aquilo que eles estão ali divulgando. Vai comprar televisão, não é aquela oitava maravilha do mundo como eles divulgaram, né? Por exemplo, o meu filho comprou um computador no ano passado pela internet, porque ele viu lá no site, era as mil maravilhas, e ele adquiriu esse computador. E, infelizmente, como eu já falei, nem sempre vai ler as instruções. Eu não sei o que ele fez com o computador, eu sei que deu problema, estava na garantia, mas o que ele fez? Ele foi e abriu o computador, um computador para games, né? Ele abriu, e como ele abriu, ele perdeu a garantia, que é uma questão mais na frente que nós vamos falar sobre isso. e aí ele teve que levar, quando ele abriu, eu falei, não adianta levar, não está na garantia, nós vamos levar para consertar. E lá, quando chegamos para consertar o computador, para sanar aquele problema, foi o técnico, informou que aquele computador, eu não entendo muito dessa questão de tecnologia, mas ele não tinha a capacidade, potência e tal, que estava no anúncio lá no site, ou seja, ele tinha uma característica inferior ao anunciado. Fui ver isso na justiça? Não, porque ele tinha aberto o computador, ele tinha perdido todas as garantias, aí era complicado, né? Então, olha o prejuízo e gastou o dinheiro para consertar e agora, isso foi o ano passado, este ano, ele acabou de comprar uma memória, acho que é isso, uma memória que agora realmente deixou o computador do jeito que ele queria, que ele imaginava. Então, isso é uma propaganda enganosa que se tivesse percebido que isso dentro da garantia, levado numa assistência técnica da garantia e tivesse dado um parecer e que o problema do computador realmente ele não correspondia à qualidade com o produto, poderia ter aí uma possibilidade de uma ação e reparação de danos com propaganda enganosa, né? Então, aqui está, o consumidor não pode ser induzido a erro com a divulgação de produtos e serviços com especificações que não correspondem à verdade. Serviços. Às vezes, você vê alguém oferecendo uma mão de obra, de qualidade, você contrata e não é bem aquilo. recentemente, eu contratei uma pessoa para vir ver a minha máquina de lavar, máquina nova, mas já tinha passado a garantia e ele fez o serviço que não funcionou. Depois, deu problema e eu acabei chamando um outro técnico, né? E esse outro realmente detectou o problema e viu até que ele tinha, que o anterior tinha emendado, tinha feito alguma coisa lá que a máquina não funcionava, a máquina nova só tinha um ano que eu tinha passado da garantia. Então, isso é uma mão de obra e eu contratei esse serviço pelo site do Jet Ninja, acho que é isso, né? Então, você via lá o anúncio da pessoa porque eu não tive outra saída, os que eu conhecia não tinham disponibilidade e a mão de obra que ele me prestou não condiz com o que ele divulga lá na página do site, né? Resumindo, não chamei, não chamei ele mais e não chamou esse último que veio já solucionou o problema e está aí funcionando muito bem. Essa proteção contra a publicação enganosa e abusiva está nos artigos 67 a 69 que trata das infrações penais contra o fornecedor de produtos e serviços, né? E às vezes vocês pensam mas será que existe tantas questões relacionadas ainda apesar do código de consumidor já está no mercado desde 1900 e agora será que ainda existe muitas questões existe sim acontece muitos o que nós advogados às vezes não tomamos conhecimento por ser a maioria dos casos envolverem ações de pequenos valores o fornecedor o consumidor ele procura os juizados especiais diretamente sem precisar passar por um advogado né? Ou seja isso acaba não tornando mas se nós formos um juizado está cheio de ações envolvendo essas questões de propaganda enganosa de produtos de má qualidade de fornecimento falta de fornecimento de até falta fiscal às vezes né? Então isso acontece muito para quem atua pela defensoria pública tem conhecimento disso porque o advogado que atua pela defensoria pública normalmente ele é nomeado para fazer as defesas as pessoas de baixa renda poder aquisitivo menos favorecido eles vão ou procura o juizado para aquelas causas de pequenos valores mas na frente a gente vai ver sobre isso é um valor mínimo ou então ele procura a assistência judiciária para fornecer para indicar um advogado então aí dificilmente essas causas pequenas vão procurar um advogado particular que às vezes não compensa às vezes não não compensa então às vezes dependendo nós não temos uma demanda muito grande no nosso escritório mas se vocês pensarem mas só tem esses causas de pequenos valores não tem causas aí volumosas e interessantes eu mesmo já fiz causas envolvendo direito do consumidor que foi muito interessante para mim como advogada a questão de honorários etc que é uma por exemplo uma relação de prestação de serviços médicos convênios médicos mas por que que eu vou fazer estudar direito do consumidor se essas causas são pequenas uma vez eu ouvi um colega falar isso o direito do consumidor é uma área uma área não muito como que ele falou me recordo o termo quer dizer que é uma área de carentes mas não é não para quem tem um conhecimento na área de direito do consumidor às vezes o cliente nos procura ele nem sabe o que ele tem de direito ele procura porque eu tenho um convênio e eu quero estou precisando de um exame e o convênio não está liberando o exame será que ah mas isso aí é tão fácil não não é porque em cima dessa falta da prestação de serviço tem outras consequências que é o danos morais o danos emocionais né quando nós chegarmos na parte da defesa do consumidor nós vamos falar sobre isso então isso tudo acaba se tornando uma 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 ações com resultados mais satisfatórios né para o advogado eu gostaria que vocês tenham alguma pergunta alguma dúvida estou indo muito rápido está bom assim hoje nós vamos falar só sobre os direitos básicos do consumidor e talvez não sei se der tempo a gente entra em mais um pouco hoje eu vou querer ouvir vocês viu deixa eu ver oito nove artigo artigo sexto inciso quinto o direito do consumidor o consumidor também tem direito a modificação de clausas contratuais estabelece prestação desproporcionais ou a a a a a modificação das clausas ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas desproporcionais ou sem direito às clausas as modificações das clausas desproporcionais ou a revisão o que quer dizer isso a modificação das clausas uma clausa que pode ser considerada leonina e aí onde eu volto eu advogado quando é procurado para elaborar um contrato ele tem que saber qual é a clausa que ele pode incluir mesmo o seu cliente pedindo eu quero essa clausa mas essa clausa vai ferir o direito do consumidor ou não ela é uma clausa considerada leonina o que que são as clausas leoninas são aquelas que realmente tira todo o direito de uma parte e resguarda só o de outra parte essas clausas chamadas leoninas elas são nulas elas são passíveis de nulidade judicialmente anulável são nula de pleno direito porque ela é uma clausa abusiva que desproporcionaliza o direito entre o dever e o direito de uma e da outra parte a revisão da clausa a revisão não não é uma clausa leonina não é uma clausa abusiva é uma clausa que na época que eu elaborei o contrato na época que eu assinei aquele contrato eu tinha uma situação financeira que me permitia cumprir aquela clausa com determinado valor de prestação com determinadas atualizações da prestação isso acontece muito na relação de aquisição de imóveis é aí onde vem as ações que envolvem o direito do consumidor e são ações que realmente já tem um valor de honorários de sucumbentes mais elevados eu fiz muita ação de revisão de contratos imobiliários aquisição de imóveis daqueles direto com a construtora no empreendimento e mesmo durante a construção às vezes já acontece algum desequilíbrio na situação financeira do adquirente daquela unidade ou aqueles que optam mesmo após receber a chave só por manter o contrato de financiamento direto com a incorporadora construtora e aí vem um desequilíbrio financeiro o consumidor perde o emprego ou vem uma inflação altíssima e aquela prestação se torna insuportável para o poder aquisitivo do consumidor é possível uma ação de revisão de cláusula de contrato o que vai acontecer com essa revisão vai diminuir o meu o meu débito para a construtora não para o concorredor falamos assim não o que eu posso pleitear é a revisão do valor da prestação se eu tenho uma prestação para quitar em cinco anos e aquilo se tornou oneroso para mim eu corro o risco de não conseguir quitar aquele compromisso eu posso recorrer a justiça para revisar essa cláusula de modos que ao invés de optar aqui em cinco anos uma prestação de mil reais por exemplo me prorrogue esse prazo de vencimento para dez anos com a consequente redução do valor da parcela óbvio que vai continuar tendo correções as atualizações de que a lei assim estabelecer então isso é possível essa modificação do contrato que chama revisão de cláusula contratual ultimamente até dependendo do fornecedor já existe a possibilidade já é nós advogados eu mesmo quando surge assim já procuro a parte contrária para tentar rever isso de uma forma consensual sem precisar entrar na justiça isso vai mudar os meus honorários não os honorários que eu vou estipular são os mesmo aquele que eu entraria que eu cobraria para entrar com a ação judicial mas aí no caso eventualmente eu só não teria o resultado da sucumbência né porque judicialmente isso viria pela sucumbência né mas é uma uma situação que eu preciso solucionar rápida para o meu cliente e o meu cliente tem que ficar satisfeito porque que eu vou esperar dois três anos para vir uma decisão modificando essa cláusula revisando essa cláusula e ele nesse meio tempo correr o risco de perder o seu o seu bem né tá certo que é possível conceder se requerer as liminares o juiz conceder eu já tive uma situação que o juiz me concedeu a liminar eu consignei nós passamos a consignar o pagamento em juízo né pelo valor da concessão da liminar mas ao final do julgamento da ação houve modificação com relação àquele valor deu para segurar a situação do meu cliente ele estava ciente eu avisei para ele do risco foi uma liminar porque naquele eu provei que o juiz naquele momento era o máximo que ele podia mas na sentença foi revisto isso e ele teve que pagar a diferença então o cliente tem que estar ciente dessa situação né quando se faz por isso que eu digo eu sou a favor de buscar a solução amigável porque aí você não corre esse risco né o advogado não corre esse risco e deixar e é sempre bom deixar o cliente bem bem ciente dos dos riscos de uma liminar a concessão de uma liminar não é não julga mérito lógico nós sabemos isso mas o nosso cliente não sabe aí ele fica feliz ah eu consegui meu advogado aí você é o melhor advogado melhor advogado do mundo depois vem a sentença caçando aquela liminar vem a parte contrária e acaba comprovando outra situação eu tive uma situação envolvendo a aquisição de imóveis inclusive até o meu cliente tinha conseguido a justiça gratuita envolvia direito do consumidor claro porque era um financiamento direto para a construtora inicialmente concedeu o juiz concedeu justiça gratuita e ao final vem a contestação que até para mim ele tinha omitido né aquele cliente assim ele omite é verdade né e a a contestação da construtora lá trouxe documentos fortíssimos fortíssimos parte a documentação com comprovação fortíssima de que ele tinha até uma empresa ele tinha outros imóveis e tinha rendas de alugueles etc resumindo foi foi caçada a liminar aliás a justiça gratuita foi instaurado inclusive um inquérito por falsidade por falsa declaração olha as consequências e ao final eu consegui nós conseguimos eu e o meu cliente conseguimos a rescisão do contrato nós buscávamos a rescisão do contrato com devolução de parcelas ele perdeu a justiça gratuita né mas no fim nós conseguimos no julgamento anos depois veio a rescisão do contrato porque é uma outra situação que também pode requerer a rescisão do contrato mas a rescisão do contrato tem muito é muito difícil conseguir eu consegui esse lá e eu acreditava sinceramente então aqui nós temos as vantagens manifestamente excessivas então quando vem entra uma vantagem uma cláusula abusiva em descomparar com o direito com o poder aquisitivo do do consumidor é o que nós chamamos aqui o artigo 39 no inciso 4 ele chama das vantagens manifestamente excessivas quem é o beneficiário dessa vantagem o fornecedor então ele tem lá um contrato que só beneficia ele todos os direitos dele o do consumidor nada então é uma manifestamente excessiva isso aqui cabe uma revisão uma nulidade ou até mesmo uma rescisão de contrato vantagens exageradas tem aqui os incisos também 51 obrigação consideradas ilíquidas abusivas incompatíveis com a boa fé e equidade e líquidas então é aquela questão que quase equipara-se aí uma agiotagem por exemplo né a agiotagem ela é uma dívida que não tem fim porque os os juros e aí você vai pagando e não acaba de pagar existe contratos ai mas nossa professora mas existe alguém que faz o contrato olha ultimamente eu não tenho recebido cliente me trazendo essas situações mas logo no início da vigência da lei de direito do consumidor do código de defesa do consumidor nossa vinha contratos assim que era inacreditável aceitar que alguém tivesse assinado um contrato daquele mas por quê? porque às vezes o consumidor ele quer economizar ou porque a situação financeira também não permite procurar a orientação de um profissional então ele confia quase sempre o fornecedor elabora o contrato nós não vamos aqui nem falar dos contratos de cláusulas que são aquelas cláusulas predefinidas que o consumidor não tem o direito de questionar elas né são os contratos de adesão nem vamos entrar nessa seara porque aí já é uma outra lei mas que também envolve direito de consumidor então eu tive oportunidade de ler contratos de ter contratos assim que custava acreditar que uma pessoa teve coragem de fazer o contrato e colocar para um consumidor assinar e não era consumidor leigo às vezes a pessoa na hora de adquirir aquele produto aquele serviço ele está tão ali que ele não se preocupa muito em ver analisar essas cláusulas de contrato aí chega para o advogado e fala assim ah doutora na verdade eu nem li e esse é um grande problema quando o cliente não procura o advogado e eu preciso dizer o barato vai caro porque ele tiver procurado uma consulta de um profissional para orientá-lo para ler aquele contrato antes dele assinar de repente ou mesmo contraface a assessoria do advogado para discutir as cláusulas de contrato com o advogado do fornecedor que normalmente eles têm uma assessoria jurídica não mas só um lado agora eu já elaborei contratos que realmente só o meu cliente me procurou para fazer o contrato mas eu tomei as cautelas de elaborar um contrato de que não ia prejudicar nenhuma parte nem outra eu preservei os direitos do meu cliente como fornecedor mas resguardei também o direito da parte contrária como consumidora então é um contrato isso que nós chamamos de contrato justo que segue o que diz a lei bem até aqui tudo bem vocês querem gente vocês estão muito caladinhos falam aí ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada boa noite professora boa noite eu tenho um questionamento em relação a revisão de contratos das cláusulas que se tornam muito da cláusula em relação a valores especificamente a imóveis com banco principalmente se for privado dificilmente amigavelmente se consegue um acordo normalmente vias judiciais pergunto quando das vias judiciais mesmo pedindo liminar se ela vai ou não ser concedida o ideal é depositar o valor que está pagando atualmente ou o valor que entende ou que pode pagar o que a senhora disse em relação o que eu digo é o seguinte é o que eu já já fiz até com o exemplo por exemplo você tem o seu cliente ele está em vias de perder o imóvel eu já fiz eu já fiz com caixa econômica federal já fiz com o banco Santander Itaú mas deixando o meu cliente bem bem ciente de que principalmente a caixa econômica federal a caixa econômica federal ela faz os contratos muito dentro da lei porque a caixa econômica segue aquela aquele princípio da legalidade da legalidade e da habitação direito de habitação a todos inclusive quando o imóvel é financiado por um banco público a caixa econômica federal não é que você consegue segurar até o final mas é muito difícil a caixa econômica tirar aquela pessoa de lá eu já tive casos assim por que? Nossa professora veio um caso que não dava mais para se fazer nada a pessoa perdeu literalmente o imóvel era justamente pela CEF pela caixa mas acredito verificando o processo dela para ver o que dava para ser feito que não dava mais para ser feito nada os advogados que ingressaram com a ação não fizeram nada de depósito não ofereceram nada para segurar simplesmente mandou ela parar de pagar fizeram aquela planilha que ela deveria estar pagando a metade do que ela podia pagar que até ela estava com três mil e pouco de parcelas então realmente veio a pandemia e a vida dela virou um inferno dela e do marido então e até aí tudo bem o que acontece não fizeram nada não fizeram uma proposta de depositar alguma coisa não fizeram e a caixa também passados-se dois, três meses ela pode fazer o leilão extrajudicial que foi feito no caso dela mesmo ela sendo notificada aí eu já não sei se ela levou ao conhecimento dos advogados ou não mas ela recebeu a notificação sim porque está nos autos e iria para o leilão extrajudicial não foi feito nada moral da história foi feito o leilão foi arrematado o imóvel e a pessoa que arrematou que deixou mais ainda intrigada está pagando bem menos do que ela propôs e o que a pessoa está pagando ela pagaria com folga e ela simplesmente recebeu uma notificação da pessoa que já foi levada a registro tudo a senhora não vou falar o trâmite que a senhora conhece informando ela notificaram com a eu vou te pedir licença eu entendi e eu já tive um caso parecido e o que eu digo é o seguinte aquele velho aquela coisa a justiça não protege quem dorme quando eu disse que é fácil segurar um mutuário da Caixa Econômica Federal eu ia complementar é fácil não é mais fácil do que de um branco privado por quê mas depende de em que momento em que fase o cliente nos procura por exemplo se ela procura antes de ser notificada de um leilão então você vai entrar com uma consignação em pagamento vai depositar aquele valor que você que o seu cliente tem condições aquilo vai entrar com testações e vai ter recurso e você vai segurando o cliente sempre deixando ele alerta ali que pode ser que não consiga agora se no trânsito do processo que está ali tramitando com uma liminar isso não impede a Caixa Econômica de prosseguir o processo administrativo o que que tem que fazer entrar com uma impugnação para suspender aquele leilão administrativamente né então até o trânsito suspende até o trânsito final então você se consegue segurar o cliente ali no imóvel por um bom alguns anos porque a tramitação na Justiça Federal eu já tive o caso e o que que aconteceu eu segurei até o momento em que o meu cliente conseguiu alguém que interessou pela compra do imóvel assumindo aquelas dívidas e refez o financiamento e é exatamente aconteceu exatamente isso ele foi pagar uma prestação inferior ao que o meu cliente pagava sim entende não conseguimos aí no meio do trânsito do processo antes do fim do processo que estava com a liminar ele conseguiu essa 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 venda desse imóvel né e pra ele foi bom porque ele ainda recebeu alguma coisa o cliente assumiu aquela pessoa assumiu a dívida do meu cliente e ainda ele ficou com alguma coisa enquanto que se fosse e alguma coisa boa né porque o que a Caixa vai pagar agora pra ela ela falou que fez um monte de benfeitorias no imóvel eu falei então para os demais alunos aí que guarde isso como como exemplo se amanhã ou depois for procurado os bancos públicos é público tem essa oportunidade o privado também você consegue segurar bem agora no no é difícil você conseguir uma revisão de cláusula ultimamente tá bem mais difícil eles estão mais cautelosos onde ainda existe muitas irregularidades são nos financiamentos direto com a construtora ainda existe muitas irregularidades né incluir ali juros no tempo da tabela praxe mesmo foi uma época que eu consegui muitas muitas revisões né eu dentro de um condomínio eu fiz várias revisões contra uma mesma construtora eu também era proprietária lá só que o meu apartamento eu não tinha financiado direto com a construtora eu tinha financiado pela caixa econômica e lógico que tomei todas as cautelas né mas ainda existe né então esse aí mas é professora mas foi isso como eu havia dito não estou condenando os advogados até mesmo porque se ela não comunicou que recebeu essa notificação que o imóvel iria para leilão extrajudicial não tem como o advogado adivinhar exatamente nós temos que tomar muita cautela antes de ah o advogado não fez isso não fez aquilo de repente o advogado não fez a consignação porque a cliente também não forneceu o numerário suficiente olha o juiz concedeu a eliminar temos que consignar em pagamento até tal dia o valor x e o cliente não traz só que o cliente ele nunca admite que ele cometeu o erro que ele falhou com o advogado é tudo culpa do advogado é tudo culpa o meu advogado não fez nada sim eu só faço coisas por escrito não fazer nada se ele provar eu dei o dinheiro o advogado não fez a consignação eu paguei os honorários o advogado não entrou com o processo o advogado não fez isso você tem que provar e esse tipo de situação dá muita reclamação no tribunal de ética e quando quando vai se analisar que é o processo no tribunal no tribunal de ética a gente vê que o advogado não tem culpa então a gente tem que avaliar e beber o advogado prova tá aqui o e-mail eu vou naquela velha máxima ou no whatsapp ou e depois trinta na tela ou e-mail conforme conversamos por telefone ou pessoalmente situações não adianta não adianta o advogado não pode trabalhar aquele do fio do vigor da palavra vale não é ultrapassado hoje em dia tem e tem que tomar cuidado eu sempre tomo cautela eu e-mail eu peço o e-mail e alguma coisa que de urgente que eu mando pelo whatsapp depois eu reforço pelo e-mail conforme e tal porque as as palavras ou as mensagens de whatsapp não sei mas outro dia eu estava ouvindo aí uma matéria que é possível a pessoa fazer uma mensagem como se fosse você mandando pra ela então ou ela mandando pra você então a gente tem que tomar cuidado então o meu e-mail professora eu entrei com um processo contra uma pessoa que me procurou me consultou por demais tomou muito meu tempo quando eu fui cobrar as consultas a pessoa simplesmente falou que advogado não cobra consulta está lá no código está lá no estatuto também eu cobro eu cobro lá na tabela de honorários eu cobrei exatamente exatamente de acordo com a tabela aí eu passei o whatsapp ela ficou de depositar e me voltou com essa resposta então notifiquei via cartório não me respondeu preparei toda a documentação inclusive os prints do whatsapp as consultas dela entrei com a ação e saí com meus honorários sim de consulta inclusive no whatsapp na notificação inclusive para os demais alunos aí que estão ouvindo eu espero que estejam aproveitando essas dicas eu vou falar o nosso nosso contrato de honorários ele já prevê até exatamente cobrança extra por exemplo no contrato eu especifico todos os serviços que eu vou prestar e posso incluir uma causa nós podemos incluir que fora aquilo que está contratado um dever do advogado é fornecer manter o cliente informado sobre o andamento do processo mas aí você manda o andamento do processo olha o seu processo está numa fase assim assim assado aí no dia seguinte o cliente aí já tem alguma posição isso é uma consulta desnecessária porque se eu já estou dizendo no meu contrato que eu tendo a posição do processo eu recebendo a publicação que muitas vezes eu nem espero receber às vezes eu dou uma consultada no processo vejo que já tem um andamento olha o seu processo já tem um andamento assim assado né então ele tem que me aguardar a próxima informação minha né sim a não ser que tenha alguma dúvida da informação que foi passada você falou aqui no e-mail você mandou uma mensagem o que isso significa eu procuro ser o mais claro e objetiva possível né então hoje mesmo eu já tive um problema com o cliente que eu falei pra ele olha cada vez que eu lhe passo informação do processo o senhor me liga eu faço dúvidas me procuro se eu procuro eu tiro a dúvida aí passa meia hora depois o senhor manda uma outra uma outra mensagem ah dá pra senhora me ver isso hoje eu queria que eu fornecesse pra ele o nome do juiz onde tem essa obrigação que eu tenho que falar pra ele o nome do juiz eu não sei nem pra quem quer saber o nome do juiz falei ó infelizmente não posso até porque eu posso falar que é um juiz hoje e amanhã ter outro quantos casos eu tive do processo o juiz titular tá com o meu processo depois o auxiliar é quem dá quem manifesta quem manifesta pode ajudar o nosso controle totalmente não é uma situação delicada eu não posso vou passar a informação do juiz que é o nome do juiz como que faz pra chegar até ele não eu não sei é uma situação aí que eu falei pra ele infelizmente eu não posso fazer o nome do juiz já lhe mandei aí tem uma cota do promotor que já é satisfatória e já dá um ano pra nós só que o senhor fica tranquilo então não é isso essa informação nem pagando eu passaria o nome do juiz eu não sei qual é a intenção dele é estranho né eu não me preparei com essa situação alguém mais alguém quer fazer alguma observação professora muito obrigada viu nada alguém quer fazer alguma observação sobre o que a colega expôs aí eu achei interessante a exposição dela eu tenho um caso quase similar o fim que ocorre o advogado sumiu ele ganhou o processo foi mandado foi ter o ganho de causa e ele não comunicou ao cliente e simplesmente sumiu sem telefone sem endereço sem ativação na UAB tudo mas na UAB ele tá ativo como é que está porque eu ele tá ativo mas não tem nem endereço nem telefone dele olha eu tive uma situação há três anos foi até uma cliente que me indicou o tio dela e a situação era mais ou menos isso ele não sabe nem que fazer estava aí eu consegui levantar e o colega tinha falecido só que não tinha sido comunicado na UAB nada né depois eu acabei através de telefone de avizinha cheguei em uma vizinha que era lá e ele tinha falecido e aí eu pude pegar a procuração pra dar continuidade no processo né porque às vezes acontece é o processo não ele tá bem ele tá bem vivo ele simplesmente anoiteceu no escritório e não amanheceu é aí já são outras situações que já a gente não pode entrar nessas questões desse método não podemos tá bom mas enfim enfim é tudo pode acontecer né alguém mais quer falar alguma observação alguma coisa Ah doutora mas então falando voltando aí essa situação que você disse que o advogado já apareceu numa situação dessa se o cliente comprovar que o advogado ele realmente ele abandonou o processo numa situação assim nessa situação o outro advogado pode aceitar a procuração e fundamentá-la pro juiz porque de repente até intimações do juiz lá intimação em nome dele ele não respondeu normalmente até o juiz representa na UAB quando acontece isso por exemplo desídia né do processo né mas só numa situação assim que pode pegar a procuração do processo que já tem outro advogado alguém mais quer fazer alguma observação nós estamos com tempo aí bem deixa eu passar aqui então vamos continuando aqui com o artigo 6º inciso 6º eu falei do 5º então o consumidor também tem direito a efetiva prevenção a reparação dos danos patrimoniais morais individuais e coletivos e difusos danos patrimoniais materiais o que se perde ou que deixa de auferir então o que que o que que é o dano patrimonial material eu adquiri um produto e esse um equipamento ele nunca funcionou o fornecedor não trocou o produto por algum motivo ou já tinha passado do prazo de troca mas foi encaminhado para assistência que ainda estava na garantia e assistência não conseguiu solucionar aquele problema e eu perdi o dano material que é aquele valor que eu paguei por esse produto né ou então é uma situação de que isso acontece muito o dano material eu deixei de ganhar porque o produto que eu comprei era um celular esse celular era um instrumento de trabalho eu trabalho com ele que hoje em dia está muito comum as pessoas usarem o celular para trabalho esse celular deu problema eu deixei de ganhar alguma algum algum valor porque eu não consegui prestar o meu serviço eu não consegui desenvolver o meu serviço isso também é um dano material essa essa situação tem que ser reparada então o fornecedor aquele onde eu adquiri aquele celular eu tenho o direito de reclamar pelos danos materiais que eu o que que é o valor que eu paguei pelo celular e ele nunca funcionou e mais aquilo que eu comprovar que eu deixei de ganhar então como é que eu vou comprovar quanto eu ganhava de repente eu tenho lá um extrato bancário eu tenho uma uma nota fiscal alguma coisa de um serviço que eu prestava para alguém né e eu deixei de prestar esse serviço porque eu sei o nada é um problema o computador o notebook notebook eu já tive problemas muitos anos atrás que realmente não teve jeito então eu fiz a ação e foi colocado à disposição porque o fornecedor ele tem o dever de quando o produto o equipamento não funciona mesmo depois de passar pela assistência técnica e não funcionou continua dando problema ele tem o dever de colocar à disposição do consumidor ou o dinheiro de volta ressarquia ele aquele valor que ele pagou ou fornecer um outro produto desde que esse outro produto não seja de valor inferior tem que ser outro produto de valor igual ou superior agora quando se trata de um produto que já teve problemas no meu caso eu vou dar esse exemplo prático próprio meu o notebook foi para assistência técnica não funcionou voltou para assistência técnica não funcionou depois eu entrei na justiça a empresa ninguém me dava mais satisfação a empresa em audiência ela colocou à disposição um outro me dar um outro aparelho um outro equipamento um outro notebook só que na minha petição inicial eu já enfatizei isso é muito importante que eu não desejava receber um outro um outro produto porque a marca já tinha me decepcionado então eu me resguardei do direito de não aceitar um novo um outro notebook daquela marca porque foram várias vezes para assistência técnica pode de repente vir um segundo e é melhor problema eu preferi a restituição do meu valor do valor que eu paguei devidamente atualizado e reparação de danos morais não pude alegar que eu tive danos por não poder realizar o meu serviço porque eu tinha um outro computador eu também não ia inventar mentiras porque não adiantava mas eu pedi danos morais pelo constrangimento de ficar indo levando o equipamento e voltando então quando que o consumidor pode recusar a receber um outro equipamento quando judicialmente ele já levantou a questão para o juiz já deixou claro de que ele não confia mais naquela marca ele perdeu a confiança é possível? é mas não é uma uma certeza 100% que o juiz vai dar esse direito o juiz pode muito bem falar não a partir do momento que o fornecedor está colocando à disposição um outro um outro equipamento e o consumidor não está querendo um outro equipamento ele vai ter direito sim o ressarcimento do valor que ele pagou mas aí já fica fora o que? eventuais danos morais né? depois nós vamos falar sobre danos morais então isso são cautelas que nós temos como advogado que tomar na hora de mover entrar com uma ação tomar muito cuidado que nós vamos alegar porque uma tese que nós sustentamos na nossa petição inicial ou na nossa contestação ela deve ser mantida até o final não adianta eu na inicial exceto numa composição num acordo aí sim estou arguindo isso na minha petição eu estou pedindo isso mas na hora de composição do acordo é possível sim negociar mas judicialmente de repente você fez a inicial elaborou lá fez os seus pedidos na inicial aí vem uma contestação você fala nossa essa contestação derrubou meus pedidos aqui deixa eu entrar com uma régua aqui e vou te modificar pode? pode toda tentativa é válida mas isso não quer dizer que o juiz vai acatar porque ele vai talvez se apegar naquele seu pedido inicial então tem que tomar muita cautela nesse sentido que são situações que eu já vivi de de contestações que na inicial estava alguma coisa depois da pessoa querer mudar de ideia no meio do processo eu costumo dizer para os meus alunos a única área que é possível se mudar desmontar totalmente uma tese inicial e montar uma outra é no tribunal do júri eu atuo no tribunal do júri inclusive faço júri só o plenário um colega que fez a primeira fase que é a fase inicial do plenário até a sentença de pronúncia depois eu estou contratada para ir fazer o plenário e aí eu desmonto toda aquela tese inicial se eu entender que ela não foi favorável e que não vai me favorecer ali a única a única situação que o advogado ou mesmo o próprio advogado vai fazer o plenário ele pode desmontar toda a tese dela porque é uma segunda fase agora em outra na área não tem como né então aqui nós temos o o artigo 5º da constituição que vem assegurando os direitos de resposta proporcional ao agravo além da indenização por danos materiais morais aí mais é isso que eu estava falando aqui então esse direito já desiste você vê que todos esses direitos que nós temos no na constituição no código de defesa do consumidor o a constituição já trazia eles mas nem sempre eram lembrados eram eram arguidos enfim faltava aí uma lei específica e quando se arguia às vezes o próprio juiz tinha dificuldades porque não tem uma lei específica para determinar danos morais por exemplo depois do código de defesa do consumidor o danos morais ele ficou bem mais fácil de se conseguir obter um êxito né principalmente quando envolve convênios médicos e essa é uma área do consumidor do direito do consumidor muito promissora para quem busca e atua nessa área porque o que o que os 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 administradores de convênios as administradores de convênios fazem é um absurdo né já tive dificuldade né aqui também tem o artigo décimo né são invioláveis a intimidade a vida privada e honrados isso aqui está dentro da consumida da pessoa segurando o direito a indenização o dano moral material decorrente de sua violação só que eu não sei porque que está dentro desse artigo mas o isso aqui espoge um pouco do código de defesa do consumidor mas nem tanto porque a imagem a minha imagem não pode ser usada assim sem a minha autorização para uma divulgação de um produto ou para uma propaganda etc tal ou qualquer que seja uma situação eu não forneci eu não autorizei então isso aqui dá danos morais e garante o direito de danos morais enquanto uma violação de imagem professora com licença desculpa tem uma pergunta da doutora érica sicília no chat ah tá eu não eu deixei para ver o chat pode me passar por favor se alguém puder acompanhar o chat me passar eu até agradeço ela está perguntando em relação aos carregadores dos iPhones como ficou a obrigatoriedade deles acompanharem o produto se a senhora sabe dizer não infelizmente eu não vou saber responder direito como é que ficou essa situação dos carregadores de iPhone porque eu não eu confesso que eu não tive tempo de buscar essas informações e eu prefiro talvez eu possa até pesquisar e depois na próxima aula responder para não responder aí uma nada que possa ser equivocado e nós temos que tomar muita cautela com essas situações ok obrigada professora e doutora érica não precisa agradecer que eu vi que estava fazia tempo a professora antes que ela mude de assunto eu achei que era conveniente não com certeza eu até agradeço aí porque eu sempre acabo deixando para ver o chat no final e às vezes acaba passando tudo bem é que eu achei uma pergunta interessante muito obrigada professora nada dispõe gente eu quero que vocês façam mais perguntas para todo mundo aí expert no direito consumidor todo mundo já atuando aí todos isso é bom ninguém tem nenhuma questão aí com relação a convênio médico eu estou falando eu estou instigando porque a área que mais tem demanda né mas talvez não seja o nicho que vocês estejam aí atuando tenho sim como é direito do consumidor direito médico não médico direito médico especificamente plano de saúde boleto falso lei de proteção geral lei geral de proteção de dados como chegou o boleto falso olha essa questão do boleto falso você sabe que eu já andei recebendo né a minha administradora do meu plano de saúde ele está sempre me alertando né sempre eu recebo uma mensagem tomar cuidado com o boleto falso eu quase que caía numa dessa e eu não tinha recebido o boleto do meu plano de saúde e eu entrei pelo site e mandei solicitando né e eu não sei como que essas pessoas esses fraudadores eles têm acesso né é por isso que a lei geral de proteção de dados agora aquela aquela por exemplo o meu plano de assistência médica de um teatro eu tenho que tomar cuidado com meus dados porque eu confio neles se alguém entrar lá e pegar meus dados e me mandar um boleto falso e eu acabar pagando esse boleto quem vai responder alguma forma eles facilitaram de modo que essa pessoa teve acesso aos meus dados então o que que aconteceu eu fiz entrei mandei a mensagem e eu recebi pelo whatsapp a cópia de um boleto e aquilo me chamou eu quase ia pagando né aí eu questionei aí eu olhei direito e vi que o nome da empresa o nome da pessoa não era o nome da minha assistência não estava em nome da pessoa jurídica e eu perguntei e ela falou não é porque pelo whatsapp é para fragilizar como a senhora está preocupada que vai viajar etc e tal eu falei não não aceito e realmente eu entrei em contato novamente ele é um plano que assim é impossível se falar com ele por telefone é um absurdo né não se fala mais com ninguém em relação a empresas por telefone e só no dia seguinte eu fui receber a resposta né e veio o boleto pelo e-mail e aí eu fui conferir tudo o CNPJ dele o CNPJ meu porque o meu é pelo CNPJ da minha empresa e tudo para ter certeza liguei aí tem um vídeo que a gente consegue falar né mas a responsabilidade de um pagamento por um boleto falso que nós recebemos comprovamos que recebemos no nosso e-mail no nosso WhatsApp acaba sendo daquele detentor de nossos dados né alguma coisa alguma falha e alguma coisa que pelo WhatsApp eles não estão se entrar com a ação em relação ao WhatsApp que recebeu eles não estão reconhecendo você vai ficar com prejuízo sim exatamente eu ia chegar nesse ponto porque as fraudes tem sido tantas assim número de fraudes que pelo WhatsApp como eu falei a minha administradora do meu plano de saúde ela vira e mexe ela me manda uns avisos né eu recebo aviso lá pelo e-mail cuidado não mandamos boletos pelo WhatsApp não mandamos boletos pelo WhatsApp então ele já já vem alertando se amanhã depois eu receber um boleto esse eu não paguei por exemplo não estava essa onda tão assim mas eu já fui mais cautelosa se hoje eu receber eles têm até como provar que vem me alertando me alertando me alertando e mesmo assim eu acabei fazendo o pagamento né então mas aí eles têm que provar que vem me alertando porque ninguém acompanha às vezes a pessoa ali o WhatsApp está tão prático aconteceu com a minha sogra professora ela tem 78 anos ela recebe pelo correio que ela não tem e-mail WhatsApp tudo bem mas e-mail ela não mexe com computador notebook então ela recebe todos praticamente tudo pelo correio e aconteceu ela foi ao banco pagou né que o negócio dela tudo no papel tudo bem passado 15 20 dias o plano ligou para ela aí sim aí eles falam contigo que não foi acusado o pagamento daquele mês ela não mas eu paguei eu paguei eu paguei aí passou para o meu esposo que é o filho dela aí ele falou tira uma foto desse pagamento e me manda que eu vou resolver isso para a senhora na hora ela mandou pelo WhatsApp para ele na hora que ele viu o boleto que ela pagou o comprovante do pagamento estava no nome de uma tal de Juliana não sei das quantas nossa quando ela é a minha eu não quis mencionar o nome mas foi esse nome que me mandou o boleto do meu plano de saúde esse nome também a preocupação nossa é aquela de que com 90 dias de atraso começa a perder alguns benefícios algumas coisas até pedir para eles me mandarem o contrato dela uma situação que o advogado tem que tomar as cautelas por exemplo quando se trata de uma pessoa idosa uma pessoa humilde que não tem conhecimento tal talvez aí até consiga mas judicialmente eu acho que independente eu entendo assim independente desses avisos mas se eu recebo esses avisos com todos os meus dados ali do CNPJ da minha empresa o meu CPF enfim é porque a o meu a empresa lá o fornecedor que o meu fornecedor ele deixou vazar dados meus então não adianta ele alegar que ele me alertou porque eu na correria do dia a dia pode ter acontecido e se tratando de uma pessoa humilde leiga idosa que não tem muito manuseio com essas questões de tecnologia tecnologia os hospitais costumam alertar que está havendo cobrança às vezes não tem nem gente internada mas eles estão mandando só porque passou no hospital os hospitais costumam mandar mensagem não pague nenhum boleto nada de cobrança em nome do hospital então aqui nós vamos agora continuando o artigo 6 só mais uma coisinha a doutora Fernanda ela postou alguma coisa eu estou vendo aqui no chat sobre os iPhones 100 está proibida a venda segundo ela ela mandou até o link aqui da onde ela é proibida né porque isso ele está dando um transtorno terrível a venda de iPhones 100 carregadores de bateria está proibida em todo o território nacional a decisão foi publicada no diário oficial da União desta terça feira 6 em processo aberto em dezembro do ano passado pela Secretaria Nacional do Conselho agora né tá certo é recente obrigada doutora Fernanda por nos ajudar é uma coisa recente risca da sua agenda essa resposta que só iria trazer na próxima aula tá bom obrigada professora então aqui no artigo 6 inciso 7 ele o Código de Defesa Consumidor garante ao consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção e reparação dos danos patrimoniais morais individuais coletivos ou difusos e que isso significa que o consumidor ele tem o direito a ter acesso aos órgãos por exemplo o PROCON o PROCON atende o todo e qualquer consumidor né independente do poder aquisitivo mas sabendo que o PROCON ele não resolve questões de reembolso de tudo o PROCON ele é mais ele atua mais na questão de punir o fornecedor que causa prejuízo a reparação de danos etc e tal tem que ser pelo pela justiça certa vez eu fui procurada por uma uma senhora e ela disse ah mas eu já fui do PROCON já faz tantos anos etc e tal e nada resolveu não é que nada resolveu porque o PROCON não vai buscar judicialmente ele notifica o fornecedor ele instaura o procedimento administrativo dependendo até criminal etc e tal mas a reparação do dano ele pode notificar lá o fornecedor para entregar o produto por exemplo adquirir ela tinha comprado um sofá não recebeu foi lá tinha todo um processo do PROCON o PROCON tomou todas as medidas notificou deu prazo instalou tudo mas a reparação desse dano é judicial ela tem que procurar a justiça e aí entra o acesso à justiça o que é o juizado especial né desculpa o juizado especial cível que faculta o consumidor direto fazer a reclamação fazia a reclamação lá sem precisar constituir um advogado isso nas situações de que não se engajei mesmo nas situações de que as causas alcancem o valor máximo de 20 salários mínimos fora disso ele vai precisar constituir um advogado mas ele pode buscar na assistência judiciária a indicação de um profissional o que não pode é deixar ele sem o atendimento então o estado tem o dever de fornecer pra esse consumidor carente que não tem condições de constituir um advogado o acesso à justiça aos órgãos aos órgãos de defesa do consumidor na área administrativa não tem despesa não tem custos judicialmente ele vai ser favorecido com justiça gratuita do juizado especial ele vai ser favorecido como advogado indicado as causas de pequeno valor não precisa de advogado inicialmente até o último curso que eu mencionei aqui foi sobre a prática processual no juizado especial mas inicialmente não mas num recurso ou para razoar o recurso ou contra razoar o recurso esse consumidor que foi lá fazer a sua reclamação diretamente no cartório do fórum na eventual sentença ali ou para fazer as razões do recurso caso ele tenha perdido a ação ou para contra razoar ele vai precisar do advogado e aí ele vai buscar isso através da assistência judiciária e os advogados inscritos lá na assistência judiciária serão vai ser designado indicado nomeado pelo juiz e vai fazer essa 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 aceitoria para esse consumidor que não teve condições de constituir um advogado agora quando ele prova que tem condições assistência judiciária não fornece advogado ele tem que constituir pagar os honorários ali enfim dependendo da causa porque até sem advogado independente do poder aquisitivo ele pode ir direto se a causa for até 20 salários menos passou disso aí ele tem que constituir um advogado ou buscar na defensoria o inciso oitavo o consumidor tem direito a facilitação da defesa e seus direitos inclusive com a inversão do ônus da prova então o que isso quer dizer como o consumidor é a parte é reconhecida como a parte mais fraca mais frágil da relação de consumo ele o código de defesa do consumidor resguarda ele o direito da inversão do ônus da prova o que isso significa eu alego que eu adquiri um produto e aquele produto não funcionou uma geladeira não funcionou dentro do nós estamos acostumados a ouvir quem alega tem que provar esse é um princípio no código civil etc e tal mas no direito do consumidor ele inverte esse esse ônus o ônus da prova inverte eu estou alegando que a geladeira que eu comprei ela não funciona eu tenho que provar que ela não funciona não não houve a inversão ou fornecedor é quem vai me vai levar para o juiz a prova de que eu não estou certa que eu não é verdade então o ônus da prova inverteu então aí inverte-se o ônus da prova por quê? porque eu não tenho conhecimento técnico para provar para isso eu teria que fazer que entrar com uma ação e requerer uma perícia nessa situação eu já não poderia entrar com um processo apesar de uma geladeira custar aí eu sei lei 3, 4 mil reais está dentro do limite do juizado até para mover a ação sem a sem a a a a o patrocínio de um advogado mas se eu tenho que fazer a prova através de uma perícia então eu não poderia entrar no juizado especial eu teria que ir para a justiça comum e requerer uma perícia ainda que eu conseguisse se a justiça é gratuita mas eu teria que buscar um advogado lá e tudo isso é um transtorno para fazer essa perícia e quanto tempo vai levar então isso inverte esse ônus da prova então eu tenho eu estou alegando o fornecedor que traga a prova de que o o serviço do que o produto que ele me vendeu não tem um defeito de fabricação ah mas eu comprei na loja tal aí ele vem e fala assim não mas eu o problema é do fabricante não não quero saber eu adquiri nas casas fulana de tal vou falar o nome eu vou acionar ela porque ela tem o dever de solucionar o problema de me dar um outro produto e se entender lá como o fabricante né eu posso acionar os dois judicialmente posso 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 acionar o fabricante e o e o o vendedor nada sem nenhum problema né então aí é onde se chama a inversão do ônus da prova voltando aí o exemplo do boleto o boleto falso que eu recebi pelo e-mail pelo pelo whatsapp eu falo que eu recebi e que eu não sabia dessa dessa fraude eu não tinha sido alertada a princípio a inversão do ônus da prova aí cabe lá aquela o meu fornecedor ela não ela foi avisada nós alertamos sim que ela não poderia e não deveria em posse alguma pagar um boleto que ela recebeu pelo whatsapp ela não poderia fazer isso ele tem que me provar isso eu não tenho que provar que que o boleto que eu recebi era falso eu não tenho eu recebi e paguei na boa fé eu agi de boa fé agora tem que tomar cautela também nós advogados com os clientes com essa questão da inversão do ônus da prova porque às vezes acontece do cliente não agir de boa fé e ele trazer uma informação para nós e nós temos que pensar o seguinte para toda acusação tem uma defesa aí vem uma defesa lá uma série de documentos uma série de informações de provas que derruba esse ônus da prova a princípio ele é aplicável mas se o fornecedor fizer uma prova contrária ele vai ter vai por água baixa esse ônus da prova não adianta omitir por exemplo eu compro uma televisão aí eu deixo ela cair é um tombo que arrebenta tudo por dentro isso é possível ser constatado aí eu vou e falo que a televisão não funciona mas eu omito essa informação que a televisão caiu ela levou um tombo por falta de cuidados meus etc e tal ou então eu liguei ela numa tomada de 220 eu vomito para o advogado essa informação e eu vou lá aí chega lá é possível foi vai para uma assistência técnica e ela dá lá um parecer que aquela televisão tudo indica que ela levou um tombo que ela sofreu um dano se foi decorrente de mau uso então essa inversão do ano da prova aí acaba não se concluindo não surtindo efeito então tem que tomar a princípio prevalece a palavra do consumidor né agora até voltando a uns anos aí a área de direito do trabalho sempre era vista como a justiça do trabalhador todas as ações que envolvia os reclamantes ganhavam 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 eu lembro que recém-formada eu fazia audiências para alguns escritórios né e esse trabalhista e realmente só que a coisa tomou uma proporção tão grande que até teve uma época que surgiu aí o nome do reclamante profissional e que isso aí exigiu umas mudanças na lei trabalhista hoje em dia a lei trabalhista trabalha isso aí em favor do trabalhador do reclamante já não está tão fácil como antes como antigamente por quê? porque hoje o abuso o abuso de acreditar numa revelia de acreditar que a palavra dele valia então hoje a justiça do trabalho já não está mais tão favorável ao trabalhador ele tem que alegar e tem que provar então em todas as áreas é isso então essa inversão do ano da prova aqui no direito do consumidor 90% ela é realmente reconhecida pelo juiz mas pode haver uma uma um entendimento contrário o juiz pode entender que não que o consumidor não foi é é correto né não falou a verdade então são situações assim que o advogado sempre tem que tomar muita cautela quando quando atendemos o cliente o cliente ele fala só o que é favorável a ele por mais humilde que ele seja né pior é isso nós temos na consulta nós temos que tirar extrair do cliente as informações corretas e precisa e a verdade sempre porque quando o cliente nos traz a verdade nós temos como tentar uma estratégia de defesa de uma forma dentro da lei legalmente né uma estratégia de defesa chega pra mim até atua na área criminal ah eu matei alguém matou tá bom artigo 121 não sei quantos anos de cadeia mas eu tenho que saber a verdade se ele realmente matou pra eu poder buscar estratégia de defesa pra ele então são exemplos assim que ah mas tem a ver direito consumidor de repente envolveu uma relação de consumo e ele foi lá e matou o fornecedor né então você vê como é complicado a situação né mas a verdade sempre porque quais os motivos que levou ele a fazer aquilo alguém mais deixa eu ver tem alguma pergunta aí no chat no final eu vou dar uma olhada alguém mais quer fazer alguma observação alguma pergunta nós ainda temos aí alguns minutos quase uns 20 minutos então vou prosseguir aqui artigo 6º inciso 10º o fornecedor tem o dever de colocar à disposição do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral então quem é esse fornecedor aqui o poder público ah mas existe uma relação de consumo entre a pessoa física e o poder público ou mesmo pessoa jurídica e o poder público sim existe porque todo aquele que coloca à disposição o serviço ele tem que garantir essa qualidade desse serviço toda a qualidade a segurança enfim tudo infelizmente nem sempre não é porque é o poder público que está me fornecendo um produto um serviço e esse serviço está satisfeito será que está quantos lugares ficam sem ah o poder público e aqui também as concessionárias nós temos as concessionárias aqui o exemplo o poder público presta serviços como fornecedor e o consumidor tem o direito de receber os serviços prestados pelo poder público ou seus concessionários ou seus concessionários eu vou rever isso com a qualidade e eficiência está previsto no artigo 22 do código de defesa do consumidor e o artigo 175 da constituição federal então se eu tenho um serviço prestado é por uma concessionária não é mas ela é uma concessionária do estado do público é um do estado ou do estado do município enfim ou da federação ou de público ele tem o direito de me colocar esse serviço à vontade de qualidade então exemplo cobra o IPTU qual é o o intuito de cobrar o IPTU para manter as ruas cuidadas em volta do meu óbvio será que isso acontece? cobra o PREVA do meu carro para me dar uma rodovia com serviço de qualidade para eu transitar tranquila será que isso sempre acontece? aí eu tenho lá um problema meu carro cai em um buraco ali na rua me causa um dano eu vou ter que acionar quem? o poder público aí eu vou ver é município? é estado? é federal? depende de onde isso aconteceu né então ele tem obrigação isso é resguardo ao consumidor então o que que são serviços adequados? aqui nós temos as leis que tratam dos serviços adequados né a lei 8.987 de 3 de fevereiro e faltou o ano aqui o artigo 6º dessa mesma lei o serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade continuidade eficiência segurança atualidade generalidade cortesia e sua prestação de modicidade tarifas então tem que ser um serviço realmente que preenche todas essas qualidades será que nós recebemos esses serviços com essas qualidades que o código de defesa de consumidor nos resguarda o direito de ter esses serviços? não mas nós vamos buscar esse direito na justiça nem sempre nem sempre às vezes nós deixamos passar isso e o que aí é onde acontece por que que o fornecedor continua cometendo essas irregularidades por que? eu tenho que dar um exemplo de 10 consumidores principalmente nessa questão aqui do serviço público se 5 vai buscar seu direito na justiça outros 5 não vai ainda é vantagem para ele continuar prestando um serviço não de qualidade porque tudo bem quem for eu vou lá reclamo vai reclamar vamos lá e eu resolvo outros não porque o consumidor nós brasileiros ainda não estamos acostumados a buscar os nossos direitos e principalmente a gente fala assim a classe média sabe quem mais busca seus direitos são as pessoas de poder aquisitivo menor eles vão no PROCON eles vão no juizado faz a filinha ali a fila deles para buscar os direitos deles reivindicar os direitos deles eu por exemplo às vezes eu tenho situação aí eu tenho uma situação com uma instituição financeira eu não tive tempo de parar ainda para fazer uma ação estava até pensando daqui a pouco pré-escreve aí fala deixa aí vou deixando então a gente as vezes eu como advogada dou prioridade a atender as necessidades dos meus clientes do que as minhas mesmo mas enfim os serviços de qualidade hoje está difícil a gente dizer que nós temos um serviço de qualidade fornecido aí pelo poder público muito difícil olha professora eu sempre falei em relação a segurança esse número enorme de assaltos agora esse PIX né se nós buscássemos assim em massa e o Estado fosse obrigado a indenizar a perda talvez nós teríamos eles teriam mais cautela cautelas conosco em termos de segurança talvez teríamos mas se nós pensarmos que tudo que vem essa é uma ilusão a gente fala assim ah é o Estado o Estado está custeando a minha assistência médica eu vou no hospital público não o Estado não nos dá nada porque todos os serviços prestados nós pagamos alto por isso são frutos dos nossos impostos né exato quem realmente acaba sendo entre aspas favorecido coitados porque são um serviço é tão precário são realmente aquela classe menos favorecida que ele não tem um emprego ele não consegue pagar um imposto um tributo porque ele nem tem renda para isso aí ele tem que se recorrer ao hospital público por exemplo ele tem que recorrer ali e tem aquele serviço de péssima qualidade eu falo graças a Deus eu posso pagar um plano de assistência médica ah mas esse hospital público que está sendo mantido aí por desimposto que bom que eu posso pagar impostos não é mesmo que bom que nós podemos pagar agora o que me deixa triste é saber que eu pago e esse retorno não vem não existe eu quero esse retorno para quem realmente necessita é o nosso sócio majoritário o Estado 40% do que ganhamos é deles então é essa é a situação que a gente infelizmente nada né então eu vejo assim ai porque fulano sonega não sei o que é de imposto ai então eu não sonego mas que me dá uma dor no coração de saber que aquilo não vai ter retorno ela vai ter sabe então se eu pudesse tem situações de doações que a gente pode fazer que abatem o imposto de renda né então às vezes eu faço essa situação então aqui nós temos aqui os serviços essenciais que se acordo com a lei aqui essa é uma lei de greve então o que que acontece ficou pequenininho aqui a lei de greve então mesmo quando tem greve que a greve é um movimento legal reconhecido pela Constituição Federal mas mesmo nesses períodos tem os serviços essenciais que eles não podem faltar então é aquela situação você falou da segurança nós vamos mencionar por exemplo o policial o policial não pode fazer greve pelo estatuto pela lei por tudo eles não podem mas acabam eu acho que foi não sei se foi em Rio de Janeiro não foi em Salvador há uns anos atrás que teve não foi o policial que fez greve foi as esposas que foram fazer a greve para eles né eles não estavam recebendo salário não me recordo bem onde foi isso então não pode porque eles têm que garantir a segurança mas aí eu pergunto para vocês nem sem greve a segurança eles nós temos imagina na greve ele vai para a rua para dizer que não está fazendo a greve mas não se tem um atendimento adequado né aí nós o que nós temos aí é uma situação bastante delicada com relação aos crimes né difícil de se ver uma solução porque cada dia é uma modalidade nova foi o PIX veio assim para acabar mesmo com a vida de muitas pessoas situação quantos casos a gente acontece a gente toma conhecimento que acontece aí né infelizmente é isso então aqui o artigo 10 dessa lei aqui ela traz consideração dos serviços ou atividades essenciais que não podem parar nem mesmo em greve tratamento e abastecimento de água produção distribuição de energia elétrica gás e combustível aí eu pergunto para vocês essa situação aqui ela é ela é cumprida pelo poder público não quantas vezes nós sabemos de bairros aí que tem água uma vez por semana que não vem água que o abastecimento da energia e tudo então não é satisfatório né tem lei leis nós temos excelentes leis mas elas não são cumpridas né assistência médica hospitalar que eu acabei de falar qual é a qualidade da assistência médica dos hospitais que nós temos tem distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos olha aqui medicamento gente tá em falta medicamentos é uma situação terrível não tem as pessoas vão eu não sei como que eles sobrevivem depois fala porque como que o pobre consegue fazer um tratamento se ele não tem os medicamentos nos postos onde eles deveriam disponibilizar vai lá chega lá nunca tem ele não tem dinheiro para comprar então aí o que acontece o estado de saúde dele agrava ele vai para o hospital chega lá não tem atendimento e muitos casos acabam indo a óbito por falta dessas duas situações né serviço funerário não pode transporte coletivo imagina as greves de transporte coletivo normalmente é determinado que um x% tem que ficar atendendo a população tração tratamento de esgoto e lixo isso nós sabemos que tem bairro que nem tem esses tratamentos né telecomunicação e assim vários serviços compensação bancária controle de tráfego aéreo isso aqui é muito sério né processamento de dados de serviços então são serviços essenciais que não podem o estado não pode deixar de fornecer nem mesmo em situações de greve né mas nós sabemos que não é bem assim que acontece né e nós vamos estamos chegando ao final então o artigo 6 o inciso 7 7 11 do artigo 6 eles desde que o fornecedor tem que garantir para o consumidor a garantia de prática de crédito responsável educação financeira e tal então essa aqui nós vamos voltar naquela situação do financiamento do imóvel para pessoas de baixa renda né então o direito do consumidor garante que essas pessoas tenham facilidade de crédito crédito responsável de aquilo dentro do limite dele que são essas situações aí da minha casa minha vida que agora chama de casa verde parece que vai voltar para minha casa minha vida em questão política não quero nem tomar coisa nisso então o consumidor tem direito de renegociar a vida foi aquilo que eu falei para preservar o seu crédito e pagar então ele comprou o imóvel não está podendo pagar ele tem esse direito de renegociar isso está previsto também por essa lei que foi uma lei que introduziu algumas modificações no código de processo civil tem também o consumidor tem o direito de preservação no mínimo existencial nos termos de regulamentação da repactação da dívida também essa lei que é aquilo que eu falei repactação da dívida o que é ele tem uma prestação de um valor aquela prestação está consumindo todo o salário dele ele não pode passar fome ele não pode deixar de pagar o aluguel ele não pode deixar perder a casa se for o caso ele ter adquirido uma casa às vezes um veículo que ele adquiriu é um meio de trabalho para ele um Uber ele não está conseguindo ele tem o direito de buscar na justiça a revisão do valor dessas parcelas de modo que ele não venha sofrer as consequências de perder esse bem se é um carro um Uber ele vive disso se ele perder isso ele vai passar fome vai ser despejado vai sofrer uma série de consequências então as leis garantem esse direito é fácil conseguir na justiça não é fácil tudo demanda tempo administrativamente não é fácil conseguir porque o credor lá ele não está muito preocupado com essa questão social então que nem os poderes públicos aí estão preocupados imagina o o o o o credor até porque ele também tem seus compromissos então mas judicialmente é possível a informação acerca de preços dos produtos e unidades de medida tal como por quilo por litro por hoje em dia praticamente os produtos que nós vamos nos mercados na feira é praticamente tudo por quilo quanto custa o quilo a unidade não se tem mais aquilo de dúzia de banana nas vezes ainda tem mas no mercado é por quilo então e tem que instalar esses valores bem claro e objetivo ali para o cliente tomar conhecimento desses dessa facilidade e saber qual é o produto que ele pode comprar com o poder aquisitivo dele né aí tem outros direitos que vem no artigo 7 né aqui tem vários direitos e aqui vem por exemplo o direito à proteção de seus dados que é o LGPD que foi o que a professora Fabiana falou aí para vocês sobre a lei geral de proteção de dados e nós estamos chegando ao final da nossa aula deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas alguém tem pergunta aí? alguém fez pergunta no chat pacote que de 10 anos 180 foi possível era aí deixa eu ver o Rio de Janeiro cadê cadê o chat que sim nossa Marcelo filhos não seja aqui para eu entrar no chat que eu não consegui professora oi posso fazer uma pergunta? pode claro você entra no estabelecimento tem lá no meio do estabelecimento promoção valor 9,99 a caixa e embaixo pequeno pelo app é válido isso? não é válido e acho eu acredito que na nossa próxima ou será na última aula eu vou falar sobre essa questão de preço nas trafileiras de como deve ser colocado isso leva a muito consumidor indução a erro muito mesmo inclusive a semana passada eu conversei chamei o gerente de um supermercado aqui perto e alertei ele e falei olha não é a primeira vez que acontece isso comigo só que hoje eu só percebi quando eu cheguei em casa hoje eu estou vendo aqui você tem um produto com um preço tem um valor na prateleira mas o produto que está ali é outro é outra marca é tudo então a diferença de preço então tem que tomar cuidado ah, não sabia espera aí ele não sabia ah, acho que foi o funcionário mas para isso ele é gerente ele está ali para supervisionar isso né bem, nós estamos chegando ao final e como nós temos aqui então a próxima aula a senhora vai falar sobre isso né desculpa a próxima vai ser na última mas nós vamos abordar essa questão aí tá, eu só perguntei para a senhora com base no artigo 6º inciso 13 né a senhora comentou então falei eu acho que talvez seja um momento oportuno mas peço desculpas não, não desculpa nós ainda estamos no tempo é que eu não posso não dá não dá para abordar mais na próxima quando eu for entrar nessa questão aí eu vou poder explanar mais para você mas não é correto tá bom muito obrigada professora e agradeço a excelente aula da senhora eu continuo por aqui mas já estou agradecendo uma aula maravilhosa gratidão mesmo muito obrigada desculpas porque a semana passada antes da aula hoje eu estou fazendo um tratamento aqui da garganta mas e está complicado às vezes aí engasgo e não sei mais o que mas aos poucos aproveita e estima as suas melhoras fica bem aos poucos né e amanhã eu vou participar de um de um evento encontro dos dos presidentes da UAB e o conselheiro como eu sou conselheira e eu falei gente eu vou para lá mas vou ficar bem caladinha né preciso dar aula na terça-feira na próxima semana eu tenho duas aulas com vocês eu tenho até evitado muito obrigada professora deixa eu dar oportunidade que talvez tenha colegas que queiram fazer perguntas tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta não tem ninguém se não tem ninguém eu me despeço de vocês peço aí desculpa pela dificuldade a fala engasgando tossindo gaguejando porque é é horrível né infelizmente mas graças a Deus não é nada sério o meu problema de garganta já fiz exame tudo é só um probleminha de recluxo segundo o médico né muito obrigada e até a próxima aula estima suas melhoras muito obrigada uma ótima noite para a senhora até a próxima aula muito obrigada tchau 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 tchau